Vamos com mais informação. O encerramento das atividades do lixão da Vila Princesa em Porto Velho inicia já no mês de setembro. A Prefeitura de Porto Velho, na última segunda-feira, publicou uma portaria que institui o plano de encerramento da lixeira sanitária da Vila Princesa. O documento detalha que a transição ocorrerá de forma gradativa até 10 de novembro. Essa decisão foi feita com o objetivo de adequar Porto Velho à política nacional de resíduos sólidos. Atualmente, menos de 1% dos grandes geradores do município fazem a destinação correta do lixo, fazendo com que Porto Velho seja uma das únicas capitais do país que ainda opera o modelo de lixão a céu aberto. E para garantir o trabalho dos catadores que exercem as atividades no lixão, o município optou pela construção do aterro sanitário em um terreno que fica em frente à Vila Princesa. A Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, que tem como objetivo fortalecer as políticas de segurança urbana no município, também montará 10 ecopontos de coleta de materiais na capital, com o caminhão recolhendo os recicláveis e entregando aos catadores. Bom, o importante é que se dê dignidade a essa gente, não podemos abandoná-las. Outro dia se teve aí a sensação, mas agora a Prefeitura se posiciona de uma outra forma, pelo menos publicamente, eu até imagino que essa ideia seja inicial, mas parecia assim que o pessoal seria descartável, né? E, obviamente, que passaria muita dificuldade. Então, a gente está vendo aí que eles vão ter aí condições de se refazerem, ter um tempo para poder reorganizar a vida deles. Então, está aí. Vamos aguardar e acompanhar.